Seja bem-vindo ao canal Desafio nas Alturas, estamos começando mais uma edição do golaço nas alturas e hoje nós temos três convidados, mas como assim três? Não tem que ser duas duplas? Não, na verdade, hoje aqui é desafio mesmo, porque nós temos o campeão do Desafio nas Alturas, do golaço nas alturas, que é o Negrete, bicampeão, e temos também a maior pontuadora do golaço especial Mulheres. Eu estou falando de Negrete e Graziane Ubialli. Sejam bem-vindos, meus queridos. Oh, guys. E aí? Legal para ela falar. Deixa eu explicar para vocês por que esses dois estão aqui, porque Negrete, como eu já falei, é bicampeão do golaço nas alturas e Graziane, sabendo disso, desafiou o Negrete. Negrete aceitou o desafio e estamos nós dois, nós três, aqui para esse desafio. Mas tem mais um porém. Sabia que tem outra pessoa aí que te desafiou? Quem? Sabia que tem outra pessoa aí que te desafiou? Quem? Quem? Você veio. Você veio. Você veio. Você veio? Delorde. Você veio para perder? Tão rápido e forte como a intensidade desse evento. O leão e da mágoa, viu, canária? Pé e pé e pé. Sério, sério, muito boa tarde. Muito bom dia, 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 muito bom dia. Ficando muito feliz. Já peço, humildemente, deixe seu like e se inscreva no canal, porque hoje vocês vão ver um show. É verdade, os dois já fizeram um show na edição passada do Fute Mesa nas Alturas, os dois estavam jogando juntos, aí era só amizade. Agora eu quero ver quando estiver jogando um contra o outro, hein? Eu vou respeitar, mas eu vou me impor, ok? Tudo bem. Então deixa eu explicar como é que vai acontecer essa brincadeira aqui nas alturas. Primeiro nós vamos começar. Negrete e Grazi. Grazi desafiou o Negrete. Depois, Negrete e Ju Canália. Pela própria. Que desafiou o Negrete e é que tem duas situações. Como ele é bicampeão, ele tem duas chances de chegar à final. Tem que ganhar duas vezes, lógico, né? Ele tem que ganhar duas vezes. Se ele ganhar duas vezes... Ah, Jujuto, né, Jujuto? Mas pensa, Grazi. Se ele ganhar duas vezes, não tem final. Aí ele continua campeão do golaço nas alturas e leva mais um troféu e fica tricampeão. Mas esses dois aqui não estão querendo que Negrete seja tricampeão. Vai que um deles seja campeão do golaço na topura. Muito provável. Então não vai ter final. Aí vai depender do teu desempenho. Vai ter rasteirinha hoje? A Grazi já mostrou no golaço das mulheres que não dá pra fazer rasteirinha, né, Grazi? É, não se vive só de rasteirinha, né? É, até porque uma mulher de salto fica mais elegante. É, exatamente. Aqui, ó. Balé, balé, balé. Vamos lá e contigo. E quem de repente... Isso aí. Ganalho, você está ao lado de uma bailarina. Ó, 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 ó. Não, não, não. E eu? E eu? E eu? E aqui teremos Negrete como telespectador na final, né? Isso aí, devolha. Pode ser, pode ser, pode ser. Bom, aí você vai ter que acompanhar os dois ou os três episódios dessa edição do golaço nas alturas. Vamos começar então com Grazi e Negrete? Vamos no par ou impra pra ver quem vai começar o... Eu sou bicampeão, eu vou deixar pra ela, né? Não, mas eu te desafiei, eu posso escolher quem começa. Eu não vai. Par, impra. Então você fica com o impra e par pra você. Isso. No três eu quero as duas mãos na minha frente para que juntos possamos somar. Ok? Ok? Três, dois, um, já! Toma. Eu escolho. Colinha tá da sua, vai. Ih! Jogou o Bel no peitão dele, hein? Vamos lembrar as regras aqui pra quem tá começando a assistir a gente a partir de agora. São cinco chutes pra cada um. Nós temos três ângulos. Os ângulos laranja valem dez pontos. O azul vale cinco. E qualquer outro lugar que a bola entrar, vale um ponto. Como vocês estão vendo, tem muito vento aqui em cima, no topo da megatela. A gente vai precisar de apoio pra segurar a bola. Agora ela parou. Mas, no geral, a gente vai ter que, cada vez que a bola for pro gol, alguém vai ter que segurar. Como é que funciona, Juca? Por exemplo, como ela é grecia, eu confio. Ai, confia? Isso, eu boto. Vai. Vamos, vamos. Vai, Negrete. Se você não confia, eu vou confiar. Você vem no maior segurança, irmão. Ó, não quero dizer nada, mas uma pizza foi dada e a oportunidade já tá passando, entendeu? Ó, ó. Lance mais bonito de Negrete até agora no golaço nas alturas. Chegou, hein, papai? Papai tá bom. Ela não vai acertar nada. Não vai? Não vai, tá bom. A Grazi trouxe um apoio especial aqui pra segurar a bola e pra trazer sorte pra ela no jogo, né? Com certeza. Então, vai lá, Giacomo. Segura no lugar certinho ali. Grazi chegou chegando. Dez pontos de cara no primeiro chute. Eu acho que vai dar trabalho, hein, Negrete? Olha a pressão. Chegou, hein, papai? Papai tá homem. Não vai ser papai. Não vai? Nada, nada está perdido, Negrete. Dez a um, Negrete vai pro segundo chute. Ah, ele começou, né? É o terceiro, terceiro. Tá perdendo o jogo, velho, a emoção da gente. Tá de dez a um. Não, nada assim, nada por outro. Nada que um pagode. Ele acha até a música. Nada que um pagode não lembre o resultado da partida, né? Não, lembra a tempestade. Eu acho que é o amor aí que está dando chance para a Grazi, hein? Não fala, se não te concentra. Ah, pois é. Apinta aí, então eu me libero. Eu vou apitar e depois eu vou te falar uma frase que eu aprendi hoje. Tá. Tá sentindo a pressão, tá sentindo a pressão. Tá sentindo a pressão, viu? Falei, concentra. Tem mais dois. Tem mais dois no Negrete. Negrete tá indo pro quarto chute. Quem é campeão? Tá fio de parte do Matriza, viu? Que ouve campeão. Corraço! Dizem que quem ri por último, ri melhor, né? Pegou essa daí, pai? Ah, pegou o Mumeir, né? 11 a 10, placar super apertado. Grazi agora vai pro quarto chute. O namorado da Grazi, namorido, marido, namorado, noivo, já não sei mais, o Diácono, ele é campeão mundial de sandboards. Então você sabe muito bem o que é pressão, né? É uma honra. É, aproveita e dá uma dica aí pra ela tentar reverter isso aí. Bom, foi só pra ter mais tapado e mais forte. Tá, com força, mano. Tá, bora lá, vamos tentar então. Quarto chute da Grazi. Sim, se poeiro. Lembrando que são cinco chutes. Errou! Saiu! Errou! Errou mesmo! Errou! Que loucura! Que foda vai acontecer nesse último prato! É de setembro de drinks na França. 11 a 10. Marcelo. Eu não sei não. Colasso! Bom, Negrete termina então essa partida com 11 pontos. Agora vamos ver o que a Grazi vai fazer. Grazi, se você fizer um ponto em par... Grazi, se você fizer um ponto em par... E vamos pra mais uma rodada. Ela não vai fazer. 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 É uma brincadeira. É uma brincadeira. Um rolo no rolo, bota ouro, mexe na geladeira. Eu já deitei no teu sorriso. Mas você não sabe. Ei, mas assim ó, não foi de tanto não, hein? Não. Um golzinho de diferença. Muito bom, gente. Um golzinho de diferença. Ela tem a batida, mas eu sou campeão. Agora eu confio muito no Juca. Juca, querido. Quer uma remunha? Está nas suas mãos. Você está torcendo para o Juca? Acredito no teu potencial. Fica tranquila. Acredito. Se tudo der certo, vai dar merda no seu final. Bom, por enquanto o título continua com o Negrete, né Negrete? Eu passei o Lustramóveis na... Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Para quem não viu as edições passadas do golaço, Negrete não tinha feito nenhum chute ainda valendo 10 pontos. Foi o primeiro, porque ele sentiu a pressão de Grazi e de Jucanália. E de Grazi. Então assim ó, nós vamos para o segundo episódio. Você já está na final ou você vai continuar com o troféu se vencer Jucanália. Ou seja, eu tenho que ganhar para competir novamente. É isso. Você vai ter que ganhar para ter uma final. Eu tenho que ganhar para ter a final. Para daí vocês dois irem para a final. Ou seja, eu passei o Lustramóveis na minha estante antes de vir para cá e certamente tem um espaço de dois palmas e meio para colocar um troféu. Isso. Só depende de mim. E quando galera, só depende de mim... Eu faço acontecer. Eu faço a merda. Mas eu vou para a final quando é grande. Tá, e aí nós temos essa história de castigo, né? Mas aí a gente deixa para depois, para o último episódio. Ou o segundo ou o terceiro. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Marcha! Tchau, tchau. Até mais.